Estamos de volta, o momento agora é para acompanharmos a entrevista com a Engenheira Isabel dos Santos, que será conduzida pelo jornalista Guilherme Galeano, como já viemos aqui anunciando ao longo deste jornal. Guilherme Galeano, muito boa noite. Olá, viva, muito boa noite. Lauren da Casa, saúde também os nossos queridos telespectadores, assim como a nossa convidada, a Engenheira Isabel dos Santos, a quem desde já agradeço a disponibilidade em estar presente nos nossos estúdios para esta conversa, que vai ocupar uma parte considerável deste nosso noticiário. Boa noite, Galeano, e queria dizer boa noite, Angola, boa noite, caros telespectadores, e obrigada por me terem convidado e darem-me a oportunidade de estar aqui hoje. Com certeza. Em simultâneo, estamos com a Rádio Mais, para todo mundo também, através do streaming tvzimbo.com, e poderá amanhã ter acesso a esta entrevista na íntegra no Jornal O País, todos estes órgãos de comunicação fazem parte do grupo Média Nova. Isabel dos Santos costuma evitar respostas sonantes às críticas que recebe e passou já por processos difíceis com contendores de respeito, como foi o caso do BPI, onde discutiu com os espanhóis do grupo La Caixa, ou o processo que opõe a Unitel, que é sócia aos acionistas estrangeiros, a Oi e a PT. Mas desta vez reagiu, e reagiu forte. Porquê? Afinal de contas, todas as pessoas têm direito à defesa do seu bom nome, honra e idoneidade. Eu primeiro queria agradecer realmente de me terem convidado, porque é uma pergunta muito pertinente. Para mim, é extremamente importante repor a verdade. Repor a verdade porque foi posta em causa a minha reputação, foi posta em causa a minha carreira profissional e, como sabe, eu sou uma empresária não só em Angola, também sou uma empresária fora de Angola, tenho vários investimentos em Angola, mas também tenho investimentos fora de Angola e, para mim, a minha reputação é o meu capital. Portanto, repor a verdade do acontecido é muito importante, mas também não só a minha verdade. Sobretudo a verdade dos meus colegas administradores, que são jovens, talentos, angolanos, que estudaram em Angola, foram bolseiros e foram para São Angola com sentido de missão. E estas pessoas, que são excelentes quadros, as pessoas que trabalharam e que tiveram carreiras brilhantes em outras empresas, empresas petulíferas, empresas internacionais e que juntaram-se a São Angola com sentido de missão, também viram o seu nome manchado com estas acusações graves, gravíssimas, que foram feitas. A verdade é que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, já anunciou a abertura de um inquérito para averiguar da justeza destas acusações preferidas por Carlos Satornino, que é o atual PCA da São Angola. Perante esta medida de um órgão de justiça angolano, ainda se justifica ter de prestar com a regularidade com que o tem feito nos últimos tempos estas declarações à comunicação social. Ou colocando a questão de outra maneira, não seria preferível aguardar para esclarecer tudo primeiro a PGR, em primeira instância e a posteriori, utilizar as estruturas da comunicação para informar o país sobre estes seus sentimentos e essa preocupação de defesa para com os seus colegas que fizeram parte do Conselho de Administração anterior? Eu acho que é completamente normal a PGR abrir um inquérito. Aliás, depois das acusações gravíssimas que foram feitas e que são caluniosas e falsas, a única alternativa que sebrava para a PGR era efetivamente abrir um inquérito para saber se elas eram verdades ou mentiras. E isto com certeza terá o seu percurso e nós estamos disponíveis para prestar todas as informações. Mas a verdade é que o tempo mediático ou o tempo em que a média tem interesse no assunto e o tempo em que os tribunais dedicam atenção ao assunto são tempos diferentes. Ou seja, possivelmente daqui a 15 dias já este assunto nada interessa, mas efetivamente se calhar só daqui a 15 dias é que pode começar algum trabalho efetivamente nos tribunais. Por isso é importante comunicar... Independentemente das conclusões a que a Procuradoria Geral venha a chegar a respeito do inquérito que em tanto... Os inquéritos são sempre processos mais longos, porque é normal e é como eu digo. E o que importa aqui é a presunção da inocência, ou seja, não se pode chegar e fazer-se uma conferência da imprensa aonde sem elementos de prova, porque não foram fechados elementos de prova. Sem documento algum, se faz um verdadeiro circo de acusações e depois disto, vamos esperar então que seja esclarecido em PGR. Ou seja, para isso não se faria uma conferência de imprensa. O que é que teria sido o procedimento normal de um gestor público? Se ver que há alguma irregularidade, que pode acontecer, enfim, o que deve fazer é convocar as pessoas em causa e pedir esclarecimentos. Depois de pedir esclarecimentos, se não se encontrar suficientemente esclarecido, então aí pode ir ao seu órgão de tutela, nesse caso ao Ministério dos Petróleos, reportar alguma irregularidade e pedir que seja estabelecida uma comissão e que a comissão averigua o que é que aconteceu, efetivamente se há ou não matéria. Ora, nada disto foi feito. Nós nunca fomos convidados a prestar esclarecimentos. A engenheira já reagiu, dizendo que pedia, precisamente, provas documentais ao engenheiro Carlos Saturnino e dava-lhe, inclusive, 24 horas para que essas provas fossem apresentadas, caso não, colocaria a questão na Justiça. Já passaram mais de 24 horas. Já colocou a questão na Justiça ou decidiu de fazê-la? Portanto, eu estou a trabalhar com os advogados, não sou eu, mas também os outros membros do Conselho de Administração, estamos a trabalhar com os advogados e estamos a reunir o nosso processo para dar entrada, dentro dos prazos permitidos por lei, para dar entrada ao processo de queixa-crime por difamação contra Carlos Saturnino, porque efetivamente o que foi dito foi difamatório, foi calinhoso, nós ficamos chocados, achamos que não era esse o procedimento correto e então temos razão de apresentar a queixa que apresentamos. Queria também dizer uma coisa que é muito importante, que é que este Conselho de Administração que eu presidei na Sonangol foi o Conselho de Administração mais jovem até a data. Ou seja, se olhar para os antigos Conselhos de Administração, eram Conselhos de Administração muito mais velhos do que nós. Também foi o primeiro Conselho de Administração que incluiu membros que não eram membros, ou seja, que não eram filhos da casa, que não vinham da Sonangol. Uma grande parte dos antigos administradores vinham ou de empresas petulíferas internacionais ou do setor privado. Portanto, era realmente um Conselho de Administração muito diferente. Por outro lado, foi também... A invocação que faz a juventude do Conselho de Administração que integrou, falo a que propósito. A juventude nem sempre significa mais conhecimento, pode também significar menos experiência. Com certeza. Não, com certeza. E aí que é muito, muito relevante o que digo. Este Conselho de Administração era jovem e experiente. Ou seja, tinha trabalhado mais de décadas, em alguns casos 15 anos, 20 anos. Uma das administradoras foi presidente da Chevron no Brasil. Ora, o Brasil, com o pré-sal, é sem dúvida um dos maiores investimentos da Chevron. Um dos outros administradores foi presidente da ESO em Moçambique para dirigir toda a investigação e todo o investimento e todo o desenvolvimento do gás. Isto não eram jovens sem experiência. Eram jovens com muita experiência, jovens muito capazes, sobretudo jovens angolanos, e que foram para Sonangol com sentido de missão. A verdade é que a senhora engenheira, numa recente entrevista concedida ao jornal português, o jornal Negócios, culpava os partidos da oposição pelos ataques à gestão da Sonangol durante o seu mandato. Mas, claramente, nenhum ataque foi tão contundente quanto este que foi feito pela atual gestão da empresa, que, entretanto, foi nomeada pelo chefe do executivo, que é apoiado pelo seu partido de coração, o MPLA. Qual é a leitura que faz desta situação? Eu gosto que, realmente, fique claro que a mudança que nós queremos na Sonangol foi profunda. Nós cortamos muitos custos. Nós cortamos cerca de 40% dos custos de contratos. Ora, não tenho dúvidas que mexemos com interesses financeiros. Não tenho dúvidas disso. E que estes interesses financeiros, com certeza, que não viram... Interesses financeiros que vêm da oposição? Não. Interesses financeiros externos a Sonangol. Ou seja, interesses financeiros que, durante muitos anos, viveram das debilidades da empresa, a empresa tinha debilidades, precisava... Mas, ao mesmo tempo, interesses nacionais. Eu não diria que são, necessariamente, só nacionais. Não posso dizer se são nacionais ou não. São interesses externos à empresa. E estes interesses externos, efetivamente, alimentaram, eu acredito que alimentaram, campanhas contra o antigo Conselho de Administração. E houve, também, sem dúvida, a questão geracional. Porque nós, efetivamente, éramos um Conselho de Administração muito mais jovem em relação aos anteriores. E éramos fora do setor. Vínhamos fora da Sonangol. Portanto, não éramos filhos de casa. E acho que estas coisas todas, com certeza, contribuíram a uma série de campanhas que depois tiveram aproveitamento político, e tiveram, de partidos de oposição, sem dúvida, e que, enfim, que nós acompanhamos durante o nosso mandato. E do seu partido? Está contente com a reação ou das reações que vão chegando em relação a este modo como esta contenda vai acontecendo no relacionamento entre o anterior Conselho de Administração e o atual? O projeto de reestruturação da Sonangol faz parte do programa do governo atual. Ou seja, está incluído no programa de cinco anos do governo atual. E este governo está conectado com o partido, que é o seu? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso, como digo, o projeto de reestruturação da Sonangol faz parte do projeto do governo. Eu acho que o Conselho de Administração que está à frente da Sonangol tem agora que pensar, efetivamente, qual é a visão para a Sonangol. Infelizmente, nós não ouvimos. Na apresentação dos 100 dias, pelo menos, a nosso ver, ficou bastante a quem. Qual é o futuro da Sonangol? Para onde é que ela vai? Como é que se vai resolver a questão da dívida? Quando é que vamos começar a voltar a investir outra vez nos poços de petróleo? Quando é que vamos aumentar a produção? Como é que vamos reduzir os custos? Vamos ou não criar empregos dentro do setor petrolífero? Por exemplo, coisas que interessam. Vamos criar um setor de indústria de apoio ao setor petrolífero. Ou seja, em Angola é possível termos uma indústria que trabalhe e forneça serviço ao setor petrolífero de forma competitiva. Estas coisas, estes temas, não ouvimos, não foram resolvidos. E eu acho que está aí um grande trabalho que o Conselho de Administração atual deve e pode fazer. Interessante perceber também que, neste conjunto de pronunciamentos que vai fazendo aos órgãos de comunicação social, também nas redes sociais e nas websites, já quase tudo foi dito. E hoje volta, de certa maneira, aqui e é repetido. Eu colocava-lhe a questão nos seguintes termos. O que é que lhe falta explicar mais em relação às críticas do que foi alvo por parte do engenheiro Carlos Satorney? Bom, primeiro quero dizer que as redes sociais têm uma abrangência em Angola ainda relativamente pequena. Ou seja, é verdade que o número de internautas e de pessoas que têm acesso a internet cresceu muito nos últimos anos. Nós temos uma internet com qualidade e muito mais pessoas acedem. Mas não tem uma dimensão tão grande como tem uma televisão. Portanto, obviamente, o que eu quero fazer hoje é passar esta mensagem, esta mensagem que é a nossa mensagem do antigo Conselho de Administração da Saurangó sobre as acusações que nos foram feitas. E foi também nesse sentido que foi, já se andam nas redes sociais, os órgãos de comunicação nacionais a entrevistarem, não é? Exatamente. Porque nós queremos repor a verdade, porque estas acusações são falsas. Nós não recebemos 145 meses de salário, isso é falso. Recebemos, perdão, 17 meses das sete meses e meio. Em alguns casos recebemos 18 meses. Não houve transferências feitas após a sessão do mandato do Conselho de Administração. É falso. Não há transferências feitas dia 16 de novembro à noite. Não há transferências feitas dia 17. Portanto, isto são coisas falsas. A questão relativa aos 38 milhões que está a se referir. Exatamente. Exatamente. Todo mundo há um conjunto de outras acusações. Estas, de certa maneira, já quase todos nós os interessados no acompanhamento desta matéria já estamos mais ou menos esclarecidos. Mas há um conjunto de outras questões que foram também colocadas pelo Presidente do Conselho da Administração, que não vieram assim tão a ribalta, mas que não deixam de ser importantes. Por exemplo, Carlos Saturnino diz que, antes da sua gestão, os movimentos bancários da Ação Angola eram feitos normalmente pelos bancos BAE, BAML, Milênio, o SCB. E que, posteriormente, esses mesmos movimentos passaram a ser feitos pelo BFA e o Eurobic, bancos de que a senhora é uma das acionistas. Que razões tiveram na base dessa opção? Achei este exemplo realmente um dos melhores na conferência e nada como factos. E os factos são que 80% dos depósitos da Ação Angola estão no BAE. Isto é um facto. Outro facto é que, durante o nosso mandato, nós não só abrimos conta no BFA e no BIC, mas abrimos conta no Merrill Lynch, abrimos conta no BCP Milênio, abrimos conta no AfriXM. Ou seja, abrimos contas em vários bancos. Mais ainda, a maior parte dos depósitos que depositamos foram efetivamente no Banco Merrill Lynch of America. Quero dizer que a Ação Angola não tinha relações bancárias com os Estados Unidos há muitos anos. A Ação Angola não podia, não conseguia, por questões de compliance, abrir contas nos Estados Unidos. E o nosso Conselho de Administração foi o primeiro Conselho de Administração da Ação Angola que conseguiu resolver os problemas de compliance. Ou seja, nós conseguimos convencer a banca americana a voltar a trabalhar com a Ação Angola, a voltar a trabalhar connosco. Isto foi uma grande vitória. Foi muito difícil. Não foi um objetivo fácil. Portanto, a acusação que ele faz de que haveria privilégio para bancos onde eu participo como acionista é falsa. É pura e simplesmente falsa. Durante o meu mandato, não acredito ter havido mais do que 2% ou 3% dos depósitos da Ação Angola em qualquer um destes bancos. 2% ou 3% no máximo. Do valor global dos depósitos da Ação Angola. O BAI é um banco que historicamente tem uma relação com a Ação Angola. Portanto, é um banco que, no fundo, eu diria quase que monopoliza as operações, as transações da Ação Angola. E quando nós chegamos a Ação Angola, era importante para baixar custos e para reduzir custos, introduzir concorrência. E foi exatamente o que fizemos. Introduzimos concorrência, fomos ao mercado, consultamos todos os bancos e trabalhamos com todos os bancos da Praça Nacional. Portanto, voltamos a reativar as contas que a Ação Angola tinha com todos os bancos na Praça Nacional. Desde os mais pequenos às maiores. Infilo das palavras e do processamento que tem tido até aqui, nesta nossa entrevista, que está absolutamente tranquila em relação àquilo que foi o modelo de gestão que o seu Conselho de Administração incitou ao longo dos 17 meses em que esteve à frente da Ação Angola. De todo modo, na entrevista que concedeu recente ainda ao Jornal de Negócios, disse que as acusações que lhe são feitas têm como objetivo distrair a opinião pública de identificar os verdadeiros responsáveis que desafortunam a Ação Angola. E já que falamos de bancos, transferências, desse volume de capital, eu gostava de lhe perguntar a quem se refere quando fala desses verdadeiros responsáveis que desafortunaram a Ação Angola, uma vez que tratamos da principal empresa nacional e que é uma empresa já com 42 anos de existência. Por isso, alguns dos nomes importantes da nossa praça passaram pela liderança da Ação Angola. Tem nomes de referência para essa acusação que pronuncia? A Ação Angola, durante as suas décadas de existência, foi tendo um percurso longo e um percurso complexo. É uma empresa que primeiro surge com o objetivo de ser efetivamente apenas uma empresa de petróleo e gás em Angola, mas depois muito rapidamente assume uma série de outras responsabilidades que eram necessárias, porque Angola estava em guerra, nós tínhamos uma economia fechada, era muito difícil atrair investimento e realmente a Ação Angola fez e bem, durante uma altura, entrar em uma série de negócios necessários para desenvolver a economia angolana. Ora, nem todos estes negócios foram feitos com sucesso e efetivamente alguns deles foram negócios que acabaram por ter prejuízos para a Ação Angola. Quando o preço de petróleo estava alto, essas debilidades não eram vistas, não era visível que estes outros negócios realmente não eram rentáveis. Quando o preço de petróleo baixou, em 2015, em 2014, estas debilidades começaram a ser mais aparentes. Eu quero fazer lembrar que o primeiro PCA, que realmente chama a atenção à gravidade dos problemas da Ação Angola, em 2015, o Dr. Francisco de Lemos, que apresenta em maio de 2015 um relatório que é o resgate empresarial. E nesse relatório de maio de 2015, ele fala efetivamente das debilidades e das dificuldades da Ação Angola. E é em função deste relatório de maio de 2015 que o governo angolano, portanto antigo executivo, decide de criar a comissão de reestruturação do setor de petróleo. Ou seja, que era a comissão que iria reestruturar o setor de petróleo para torná-lo mais competitivo, baixar os custos da produção, aumentar a produção nacional e devolver efetivamente a Ação Angola aquela estrutura pilar da economia que ela sempre foi. E o resultado da necessidade de criar essa comissão acaba por ser convidada a integrar como presidente o conceito de administração da Ação Angola? No início eu fui convidada para integrar como um consultor. Como sabe, eu sou empresária, trabalho há duas décadas em Angola. Eu fundei as minhas primeiras empresas ainda nos anos 90, nos inícios dos anos 90, quando Angola estava em guerra, as nove estradas, tínhamos muito pouca água, enfim, nem sequer havia paz. E esta longa experiência que tenho como empresária e os trabalhos que tenho feito, as empresas que tenho criado, a experiência que tenho ganho, serviam de muito para poder contribuir naquela altura, para poder analisar o empreendimento, ou seja, olhar para a Ação Angola como negócio e perceber como é que se pode aumentar a rentabilidade do negócio. Então a este título fui convidada como consultor para integrar a comissão de reestruturação. E posteriormente, chamada a presidente de... Bom, no fim dos trabalhos e depois de termos apresentado o relatório da comissão, foi com surpresa e espanto que sou convidada para assumir a presidência do Conselho de Administração da Ação Angola. Não era essa a ideia inicial, nem era essa a minha prerrogativa quando aceitei. Um plano estratégico para implementar, de modo a fazer a Ação Angola sair da situação em que se encontra. E eu faço-lhe esta pergunta pelo seguinte. A senhora engenheira, conforme o resto aqui acabou de dizer, estava a implementar um plano de reestruturação com a ajuda de consultoras durante 17 meses em que esteve à frente da Ação Angola. E a verdade é que há pouco tempo o engenheiro Carlos Saturnino, nas declarações que presta, vem dizer que não encontrou nenhum plano estratégico ou instrumento de gestão provisional. Eu pergunto-lhe em que ficamos. Levou consigo o plano estratégico, não o deixou para a empresa? Esse plano ou instrumento de gestão provisional também foi consigo ou deixou lá ficar e ele não viu? Durante os 18 meses de trabalho que foi feito na Ação Angola, só para lhe dar alguns números, nós fizemos mais de 600 reuniões com o apoio dos consultores. Analisamos mais de 30 mil documentos, geramos centenas de relatórios e não olhamos só para a Ação Angola IP, olhamos para cada uma das subsidiárias da Ação Angola. Criamos uma solução para a Ação Angola, criamos uma solução para a Ação NER, criamos uma solução para a Ação NILS, criamos uma solução para a Ação NAMET e todos estes documentos, todos estes relatórios, todas essas soluções estão lá. Estão lá e mais. Após a nossa saída, o conjunto de consultoras escreveu para o Conselho de Administração da Ação Angola e predispôs-se a não só partilhar todas as informações que estavam lá na Ação Angola, mas também explicar e apresentar. Ora, nunca houve resposta a este e-mail ou a esta carta enviada pelas consultoras até a data. E o Ministério da Tutela, em algum momento tentou uma intermediação no sentido de conciliar este antagonismo vigente e aos olhos de todos nós entre o anterior Conselho de Administração e o atual? Olha, no meu ver, isto não se trata de um frente a frente entre o antigo Conselho de Administração anterior e o atual. Para mim não é nada disso que se trata. Mas há claramente e publicamente uma divergência entre estas duas discorrentes de pensamento com acusações mútuas na comunicação social. Eu acho que houve uma diversão que foi feita porque não se quer efetivamente tratar da questão da empresa. E o que eu gostava de ver é uma conferência da imprensa que realmente tratasse das questões da Ação Angola. Agora, uma diversão para enganar o povo do que realmente quais são os problemas da Ação Angola e porque é que a Ação Angola está o que está. Ou seja, não seria este Conselho de Administração que eu presidi em 18 meses que traria a Ação Angola a situação onde ela estava. Isso não é o caso, mesmo porque em 2015 já Francisco Lemos havia dito que a empresa estava tecnicamente falida. Em absoluto, mas no conjunto de acusações que são preferidas contra a gestão do Conselho de Administração a que presidiu, há um conjunto de, passe o plionasmo, de ações que supostamente não terão sido tomadas. Uma delas também já fez em vários órgãos de comunicação a referência e que tem precisamente a ver com a distribuição dos dividendos da Galp que não terão chegado aos cofres da Ação Angola. O que dizer sobre esta afirmação? Portanto, há bocado perguntou-me dos relatórios e nós fizemos publicamente, inclusive, a apresentação do programa Sona Light, que foi referido na imprensa. Nós convidamos uma conferência da imprensa à Sona Angola e o que é que era o Sona Light? O Sona Light era um conjunto de iniciativas, mais de mil iniciativas que estavam identificadas, que é o plano efetivamente de como reestruturar e de como corrigir as situações que existem na Sona Gal. Este plano está lá. O Sona Light existe. Criamos o Sona Plus. O que é o Sona Plus? É o plano de como aumentar receitas. Ou seja, Carlos Saturnino encontrou o Sona Light, que é um plano de como cortar custos, e o Sona Plus, que é um plano de como aumentar a receita. Dizer que estes planos estratégicos não existem é falso, porque eles estão lá. Eles existem. E ainda bem que me fala deste plano de como aumentar receitas, porque, à dada altura, uma das outras acusações tem a ver com o facto de que a redução da dívida que diz ter conseguido, de cerca de 13 milhões para 6 milhões de dólares, Carlos Saturnino diz que este resultado é resultado de uma injeção de capital do Estado e não propriamente de ações ou medidas tomadas pelo seu Conselho de Administração. Portanto, a ideia é de que terá havido uma ajuda externa para que a empresa conseguisse resultados que, de outro modo, não teria conseguido. Concorda? Em relação aos dividendos, porque agora se calhar estou a uma pergunta mais atrasada do que a sua, vou voltar um bocadinho para trás. Em relação aos dividendos da Galp, eles foram pagos. A Sonongol recebeu os dividendos da Galp, recebeu sim, e os impostos relativos a estes dividendos, que são impostos que tinham que ser pagos ao Estado holandês, também foram pagos. Portanto, isto já foi apresentado na imprensa. Acho que é um tema que já deve... Agora, é pena, efetivamente, a Sonongol não vir a público e não dizer e não confirmar que recebeu os dividendos, mas talvez o faça brevemente. Quanto à redução da dívida dos 13 para os 6 milhões? Agora, é preciso perceber que... Mil milhões? Ambas receitas, tanto a receita da Sonongol como a injeção do Estado, ambas contribuíram para reduzir a dívida da Sonongol. Não foi só o empréstimo do Estado. E mais, o Estado faz um empréstimo a Sonongol, porque há uma visão clara de como ele poderá reaver o seu empréstimo de 10 mil milhões. Portanto, esta injeção é um empréstimo que o Estado faz à empresa, porque há um plano que é apresentado pela administração da empresa que claramente explica como o Estado poderá reaver os seus 10 mil milhões. O plano que estava em cima da mesa era que, em 2019, a Sonongol já não teria dívida financeira com a banca. E, a partir daí, poderia começar a fazer o serviço da dívida financeira com o Estado. Ora, este financiamento de 10 mil milhões que falam, também é algo que acontece em 2015, ou seja, antes da chegada deste Conselho de Administração. Isto são tudo iniciativas e decisões tomadas pelo Executivo Angolano em face da gravidade que foi revelada em maio de 2015 pelo anterior Conselho de Administração da Sonongol. E o Estado, muito bem, apoia a empresa, acredita na empresa... É, do resto é uma empresa que é o principal pilar de sustentação da nossa economia. Foram medidas certíssimas. Criar uma comissão de reestruturação, nomear um Conselho de Administração jovem, experiente, dinâmico, comprometido. Por outro lado, injetar dinheiro na empresa para a empresa poder, outra vez, voltar a ser o que era. E com um plano claro de quando e como poderia voltar a reaver o investimento que havia posto. Como deve perceber, tenho de ir insistentemente e citando Carlos Santander, que ele diz que encontrou a Sonongols frágil e sem modelo de gestão robusto, o suficiente para aguentar uma queda de receitas. Afinal de contas, eu coloco-lhe a questão noutros termos. Ao fim de 17 meses, em que estado deixou a empresa? É ainda em falência técnica ou já com, ainda que ligeira, capacidade de sustentação? Bom, 17 meses é um prazo curto. Mesmo para os melhores empresários e os melhores gestores, 17 meses é um prazo curto. Mas em 17 meses nós conseguimos fazer várias coisas. Primeiro, conseguimos estagnar as percas. Ou seja, a empresa deixou de perder dinheiro. Isso era importantíssimo. Segundo, conseguimos cortar os custos. Tudo que era comprado ao dobro do preço, nós conseguimos reduzir e conseguimos comprar de uma forma mais barata. Não despedimos pessoas. Ou seja, durante todo o tempo que tivemos na Sonongol não tivemos despedimentos em massa. Tivemos muita atenção com o lado social, porque estávamos a passar um momento de crise. E fizemos um plano financeiro para devolver à empresa aquilo que algum dia poderá ser. E acredito que nós deixamos a Sonongol numa posição muito melhor do que encontramos. E disso não temos dúvidas. E os resultados falam por si. Aliás, ele próprio diz 224 milhões de dólares de lucro em 2017. Nós saímos 30 dias ou 40 dias antes do final do ano. Portanto, este lucro é um lucro que está aí, está claro. Os rácios financeiros da empresa foram cumpridos e a dívida baixou consideravelmente. Ainda bem que fez questão de referir também o lado social da empresa, na medida em que, entre outros, do número grande de afirmações que foram feitas relativamente ao modo como foi gerindo a Sonongol, falou também de manifestações de trabalhadores que não recebiam os seus salários, de elevadores que não funcionavam e de novos contratos de prestação de serviços em substituição dos antigos, sempre com valores mais elevados, entre outras acusações. E isto tem claramente a ver com o lado social e sustentabilidade da empresa. Podemos também observar, por via da comunicação social, que é quando da notícia da sua demissão, alguns setores da empresa parecem ter festejado. Como sentiu o impacto dessa reação dos trabalhadores? Os salários, até quero dizer que em algumas das subsidiárias da Sonongol, nós implementámos o sistema de pagamento de salários e pela primeira vez ele foi atempado e foi dia 22 de novembro e não mais tarde. Ou seja, não houve momentos em que os salários dos trabalhadores da Sonongol não tenham sido pagos. Isto é falso. Não houve. As questões sociais, sempre fomos muito atentos às questões sociais, ao contrário do que possa parecer. Pelo contrário, apesar de haver um grande problema financeiro da empresa, nunca pensamos em reduzir o número dos trabalhadores. Pelo contrário, introduzimos a reforma, ao que hotelamos com que o fundo de pensões, que não estava regulado até a data, portanto carecia da aprovação do Ministério das Finanças e da Arceg, nós conseguimos com que o fundo de pensões fosse aprovado pelo Ministério das Finanças e da Arceg e pusemos o fundo de pensões a funcionar. E conseguimos, pela primeira vez, garantir que aquelas pensões fossem efetivamente legais e corretamente adjudicadas as pessoas. Eugênio Isabel dos Santos, estamos quase a fechar a nossa entrevista e falamos agora de questões relativas ao setor social da Sonongol e esta preocupação com o setor social leva-me a colocar uma pergunta fora deste quadro, mas que não deixa de ter também a ver com o setor social, nomeadamente da nossa terra, do nosso país. A senhora foi presidente da Cruz Vermelha angolana e, segundo informações que estão agora a circular na comunicação social, terá sido afastada e está agora a Cruz Vermelha a ser gerida por uma comissão de gestão. Uma das acusações que lhe é feita é ter estado cerca de 12 meses sem pagar os salários aos funcionários. Como reage a estas acusações e o que tem a dizer a respeito? É preciso perceber que a Cruz Vermelha é uma associação de voluntários e de voluntariado e que um presidente da Cruz Vermelha é apenas um presidente honorário, ou seja, honorífico. Não é uma empresa onde, efetivamente, é o trabalho do presidente da empresa ou gestor da empresa pagar os salários. Não é a questão. Mas como presidente honorário pode, entre outras ações, estimular os doadores nacionais internacionais a ajudarem a instituição. Com certeza. E o que sabemos é que muitos desses doadores neste momento não têm estado disponíveis a ajudar a Cruz Vermelha. Os salários da Cruz Vermelha sempre tiveram um doador principal e esse doador principal é o Estado angolano. Portanto, isto não é segredo porque consta do Orçamento Geral do Estado e a Cruz Vermelha sempre viu os seus salários suportados pelo Orçamento Geral do Estado. Ora, nós sabemos que, efetivamente, estamos a passar um período em crise e que no Orçamento Geral do Estado houve decisões difíceis de tomar. E acredito que a supressão do apoio que havia à Cruz Vermelha foi uma delas. Portanto, mas isto é uma questão, como digo, isto é uma questão dos executivos, portanto, da Cruz Vermelha. Eu não sou executiva da Cruz Vermelha, sou um presidente honorário. Portanto, sou apenas um presidente simbólico, digamos assim, da instituição. E como presidente simbólico, o que acha que lhe terá levado ao seu afastamento, se afinal de contas não tinha essa função executiva? Em relação a esta notícia em particular... Ainda faz parte do quadro da revanche de que esteja a ser vítima neste momento. Em esta notícia em particular, não posso confirmar que esteja, neste momento, uma comissão de gestão porque não tenho conhecimento disso, mesmo porque isso até nem me parece estatutário. O que eu posso confirmar é que nós temos sim previstas novas eleições para a Cruz Vermelha, para os seus próximos mandatos, para o seu próximo secretário-geral e para o seu próximo presidente, etc. E isso sim está previsto. Agora, não tenho conhecimento formal de nenhuma comissão de gestão que tenha sido feita. Se ocorreu, eu, em todo caso, não fui informada. Mas foi informada do seu afastamento? Não. Eu vi estas notícias, mas são de fontes muito estranhas, por isso prefiro esperar que, efetivamente, se houver alguma questão formal. Em todo caso, quero dizer que em relação a projetos sociais, eu acho que é muito, muito importante haver projetos sociais e acho que é fundamental a responsabilidade social dentro das empresas. Nós, em todas as empresas que participo, a responsabilidade social é chave. Nós temos feito responsabilidade social e programas de voluntariado com todos os nossos colaboradores, ou seja, trabalhamos com os nossos colaboradores e vamos a escolas, a creches, a hospitais, levamos vários apoios e levamos ajuda. Nós fizemos uma das maiores campanhas de responsabilidade social sobre a malária. Não sei se lembra quando houve o surto ou... Peço desculpa interromper, já interrompendo. Quando diz nós, está-se a referir a nós, Isabel dos Santos e as suas empresas, ou as empresas a que Isabel é... As empresas onde eu trabalho, onde eu trabalho, porque é preciso perceber que eu trabalho nas empresas, ou seja, efetivamente, ao contrário de que algumas redes sociais possam comunicar... Há empresas que é acionista, mas não faz parte dos corpos que estão, não é? Eu afastei-me de várias empresas quando tomei o Conselho de Administração da Sonongol. Afastei-me de vários empreendimentos que tinha, mas eu quero deixar claro que muitos dos empreendimentos onde eu estou são fundados e eu sou fundadora, ou seja, sou a pessoa que tem a ideia, que quer criar algo e quase todos são todos apoiados pela banca comercial. Ou seja, eu acho que não tenho nenhum empreendimento que não tenha dívida e que não esteja a ser apoiado pelos bancos comerciais e hoje, infelizmente, como todos os outros empresários em Angola sabem e sofrem como nós sofremos, as taxas estão muito altas e a desvalorização não ajudou. Mas, apesar disso, a parte social e a responsabilidade social é algo que temos trabalhado muito e faço disto realmente um pilar dentro das empresas. Ou seja, não importa em que empresa eu estiver a trabalhar, o DNA de que nós temos que ser socialmente responsáveis, que nós temos que ser comprometidos com o outro, que nós temos que ajudar o próximo, é algo que eu tento transmitir todos os dias a todas as minhas equipas e eu própria sirvo muitas vezes de exemplo nestas questões. Engenheira Isabel dos Santos, estamos a terminar esta nossa entrevista. Eu gostava de terminá-la como comecei, fazendo aqui referência ao facto de todo mundo ter direito à defesa do seu bom nome, honra e idoneidade. Mas, neste caso, penso que não devemos também deixar-nos de preocupar e salvaguardar o bom nome da empresa São Angola, um dos grandes pilares de sustentação de Angola e do bom nome do país, uma vez que falar da São Angola é também falar de Angola dentro e fora da terra. Eu quero lhe colocar a seguinte questão, ou por outras palavras, até quando este lavar de roupa em praça pública? Eu acho que aqui a questão é que os gestores são pessoas adultas e são pessoas responsáveis. E, obviamente, que os gestores são responsáveis tanto pelos seus resultados financeiros como também pelas prestações que fazem. E o que nós estamos aqui a falar é uma questão dos gestores. Portanto, é preciso que isto seja entendido. São pessoas adultas, são pessoas que são renumeradas, portanto, são pessoas que são responsáveis pelos seus atos. E eles, o melhor do que ninguém, efetivamente, devem assumir esta responsabilidade. Portanto, não se trata da empresa. Estamos, efetivamente, a falar dos gestores em si. Mas eu gostava também de pensar no futuro. Eu acho que não podemos ficar numa nota negativa. Nós temos que pensar no futuro. Temos um futuro positivo. Nós temos um país que permite fazer muitas coisas. Temos uma bela terra. Temos água. Temos sol. Enfim, temos pessoas boas. Temos boa música. Temos boa comida. Somos pessoas alegres. E, sobretudo, somos pessoas empreendedoras e com vontade de fazer. Não acredito à quantidade de jovens que me escreve com vontade de querer fazer algo na sua vida. De querer empreender, de querer criar um empreendimento, de fazer alguma coisa. E de currículos que recebo por pessoas que querem emprego. Ou seja, nós temos agora a pensar é o futuro. Como é que nós vamos produzir mais? Onde é que nós vamos ser competitivos? O que é que Angola vai exportar? O que é que nós temos como oportunidades de emprego? E é nisto que eu me quero focar. Quero me focar no futuro e num futuro positivo. Inger, Isabel dos Santos, muito obrigado. Tá, obrigada. Muito obrigado. Agradeço também a si, caro telespectador, por ter estado disponível a acompanhar esta entrevista que nós aqui fizemos com a Isabel dos Santos, a propósito caso muito badalada do momento, o caso de Sanangó, abrindo também, naturalmente, algumas janelas para outras questões que têm que hoje é para saber o start. Obrigado.